A mãe de uma das vítimas está revoltada com o parecer do Ministério Público. A gente participou da primeira audiência, então as coisas ficaram bem claras, bem claras o que aconteceu, as testemunhas, tudo. Agora o porquê disso? A gente gostaria de saber o porquê. Como que a pessoa volta atrás? A esposa dele falou com essas palavras, que ele estava testando a velocidade do carro. E ele falou que não sabe porquê que estava nessa velocidade. Como que a pessoa está a 148 e não sabe porquê que estava. O médico Rubens Mendonça Júnior, de 30 anos, responsável pelo acidente que matou dois jovens e deixou outras duas pessoas feridas, no viaduto da T-63, na noite de 20 de abril deste ano, havia sido indiciado por homicídio doloso, na modalidade eventual, pela delegacia que apura crimes de trânsito. Porém, um parecer do Ministério Público quer desqualificar o crime para homicídio culposo, com pena bem menor. A família de uma das vítimas, o jovem Leandro, na época com 23 anos, foi surpreendida pela decisão do promotor. Como que esse promotor aceita, vai pedir pena mínima para ele? Me explica. A gente não aceita, não aceita. A gente não vai ficar de braço cruzado. Bem ali na frente, já está o viaduto da T-63 com a 85. Note só, a gente está bem devagar, estamos mais ou menos ali a 30 por hora, com a velocidade, inclusive, reduzida. Olha só a pequena distância e aí com que velocidade, com que rapidez ele conseguiu alcançar aquela alta velocidade. A gente vai vendo aqui que a pista na subida, você não tem visão clara do que está do lado de lá. Aqui está a velocidade da pista, 50 km por hora. Normal é andar nessa toada que a gente está aqui. Aqui o médico já estava a mais de 120 km por hora. Quando nesse ponto aqui, ele perde o controle do veículo, acaba passando para o lado de lá da pista e bem naquele ponto ali, ele acerta os dois jovens na moto. E aí o carro dele vai parar por aqui. Agora o que chama a atenção nessa mudança de entendimento do Ministério Público é que um simples detalhe fez com que o Ministério Público entendesse que não seria um crime doloso na modalidade dolo eventual, em que se assume o risco de matar. Ele testando ali a velocidade do veículo, ele nunca assume isso, o réu, mas ele testando a velocidade do veículo, que é o que se presume que ele estava fazendo, e junto a isso ele teria assumido o risco de matar quando ele faz uma ultrapassagem e entra na contramão. Porém, o Ministério Público, a partir dos elementos coletados até agora, passou a entender que ele não fez aquela ultrapassagem, mas sim perdeu o controle do veículo. E aí não seria algo de responsabilidade dele, não seria algo doloso, mas sim a culpa consciente. E a partir daí, o Ministério Público quer apresentar a denúncia como culpa consciente e não dolo. Ou seja, não vai ao tribunal do júri, pelo entendimento do Ministério Público, mas sim ao julgamento ali a partir do que se tem no Código de Trânsito Brasileiro. Agora vai ficar para o juiz ter ou não um entendimento diferente, claro, fundamental. O advogado criminalista explica o que pode ter motivado o entendimento do Ministério Público. O promotor, ao apresentar os memoriais, ele tem a opinião delitiva dele. Ele é totalmente livre para dar a sua opinião em cima de uma fundamentação e de uma motivação. Nesse caso específico, foi apresentado um laudo pericial que consta o efeito da causa das mortes, que foi o excesso de velocidade, elevado ali da Avenida 85, uma AT-63, onde o motorista, pelo laudo pericial que consta aí, ele perdeu o controle porque ele estava em alta velocidade. A linha que difere o dolo eventual da culpa consciente é muito tênue. Já a penalidade é muito diferente. No homicídio doloso, o réu é levado a júri popular e a pena pode chegar a 30 anos. Já no homicídio culposo, num caso como este, o acusado é julgado num outro rito e a pena chega próximo de somente 4 anos. O homicídio culposo, ele vai trazer para ele aqui a possibilidade de uma pena no regime aberto. Enquanto que num homicídio simples, porque essa qualificadora é totalmente improcedente, ela é totalmente incoerente para esse evento de acidente de trânsito. Então, ele começa aqui no regime semiaberto. Agora, se ele tiver um posicionamento pela manutenção do rito especial do júri, ele deverá pronunciar. A família ainda crê na justiça. Imaginar que todo mundo assistiu, todo mundo viu, é confirmado tudo o que aconteceu. E eles querem mudar dessa forma, falar que tem provas. Que provas são essas? A gente quer saber que provas são essas. Eu peço a Deus e imploro para ele não aceitar esse absurdo que esse promotor quer fazer. Não tem condições de uma coisa dessa. Está na mão de Deus e eu tenho fé, eu tenho muita fé que esse cara vai pagar o que ele fez na cadeia.